Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva na descrição do vídeo, tem lista de dicas do Forza Horizon 5 aí para você, beleza? Então, na semana passada a gente estava trocando uma ideia nos comentários do vazamento de um possível novo D.Crew, chamado D.Crew Motor Fast, que na real era para ser uma DLC, pelo que a gente andou pesquisando. Só que o processo de desenvolvimento da Ubisoft foi tão grande que essa DLC acabou se tornando um jogo. Então, eles tomaram a decisão de tornar essa DLC um jogo. E ontem eles anunciaram que ia lançar hoje um vídeo para a gente dar uma olhada e uma ideia de como é que vai ser a vibe desse novo D.Crew Motor Fast, que antes era um rumor e hoje é realidade. E eu vou mostrar para você um pequeno vídeo aí no final dessa corrida, para você ter suas conclusões a respeito desse novo game. Por enquanto, a gente tem poucas informações, você vai ver que é um vídeo bem rápido de 40 segundos, mas tem algumas coisas que a gente pode discutir nos comentários aí. Por exemplo, a gente sabe que ele vai lançar esse ano, né? Mas não tem data, assim como o novo Forza Motorsport. Mas ele vai rodar nas plataformas antigas, né? Entre aspas, né? Que são ótimas, que nem PS4 e Xbox One. Eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você acha desse D.Crew rodar nas plataformas da geração antiga. Se vai ter algo que pode afetar a experiência de quem vai jogar nas plataformas mais novas. Será que eles tiveram tempo de otimizar esse jogo para várias plataformas ao mesmo tempo? A gente vê que o Forza Horizon 5 tem alguns problemas nas plataformas passadas, né? Porque o Forza Horizon 5 tem um nível de gráfico e detalhes muito grande que a geração passada não consegue rodar. É por isso que o novo Motorsport, os desenvolvedores tomaram a decisão de não lançar o novo Motorsport para as gerações passadas. Porque o pessoal ia penar, principalmente quando vai chegando aquelas atualizações. Os consoles da geração passada, principalmente Xbox One, One S, começam a sofrer um pouco. Só para você ter uma ideia, nem o novo Need for Speed Unbound teve a audácia de lançar o seu jogo para os consoles da geração passada. Mas se você vê o trailer a seguir, dá para você ter uma ideia de que o nível de gráfico desse novo The Crew talvez não é de uma geração atual. Deixe aí nos comentários o que você acha. O que você acha? Abertura E aí, o que você achou do clipe Do novo The Crew Motor Fast? Pelo que eu vi A galera do PC vai poder se inscrever Pra testar o jogo Mas até onde eu sei Só a galera que jogou o The Crew 2 Jogou o 1 também, a galera que se Dedicou mais o game Vão se cadastrar no site lá e vão poder Jogar o teste que a partir de amanhã A galera vai poder receber Então se você recebeu o game Deixe nos comentários o que você achou E eu vi também que os desenvolvedores Desse novo The Crew, eles querem Fazer algo parecido com Forza Horizon, o que eu acho muito bacana Eles querem se aproximar mais da Comunidade dos jogadores, pedir feedback Pra melhorar o game, isso é muito bom Parece que os desenvolvedores querem Aparecer mais, assim como é No Forza Horizon, as interações Que a gente tem com os desenvolvedores Todo mês, eles querem criar um Discord também pra ter mais interação Pegar feedback da galera e melhorar O jogo, acho muito bacana Porque dá pra ver que essa desenvolvedora Quer trabalhar com esse jogo e quer Melhorar ele, eu estou torcendo pra ser Um bom jogo, eu não vou me inscrever Nesse programa porque eu não tive muita Experiência com esse jogo, eu vou esperar O lançamento dele que vai ser esse ano Me surpreendeu pelo fato do jogo Ser lançado esse ano e no ano passado A gente não teve nenhum feedback a respeito Mas acredito que é porque esse Jogo ia ser uma DLC e eles Tomarem essa decisão de tornar Isso um jogo, então essa decisão Deve ser recente, eu só espero Que a física dele tenha Uma certa evolução, aquela Linha de traçado que fica em cima Do carro, eu acho horrorosa A gravidade do jogo também é um pouco Estranha, mas é um jogo bacana Bacana ver que Esse jogo está em processo de evolução É uma franquia que a desenvolvedora Está apostando, não tem Um suporte igual o Forza, mas pelo Que a gente vê, a equipe quer evoluir E diferente do Need for Speed Parece que esse The Crew Ele quer se aproximar um pouco mais Do Forza, né? Quer ficar meio que parecido Se você ver esse clipe aí Não dá pra gente ver aquelas motos Aviões que o pessoal ficava Andando e nem mostrou um Body Kit exótico, né? Então eu acho que ele quer Se aproximar mais do Forza Do que do Need for Speed Interessante isso, deixa aí nos comentários O que você acha? Deixa aí nos comentários Você que jogou desde o começo Ou até mesmo você que não teve a oportunidade De jogar Se você tiver essa oportunidade De mandar o feedback Aos desenvolvedores O que você gostaria de novo Nesse The Crew? Tudo o que eu quero no jogo É uma física agradável E um modo online bacana Que dê pra gente customizar Da forma que a gente quer E fica ligado no canal Se inscreva Porque eu vou estar pesquisando Mais informações sobre esse novo The Crew E se você é novo Não esqueça Na descrição tem lista de dicas Do Forza Horizon 5 E vamos falar de Forza Horizon 5 Hoje chega o Update 17 Do Automotivos Japoneses Só que o evento sazonal Só vai atualizar na quinta-feira Se você não viu os desafios Do evento sazonal Do Update 17 Do Automotivos Japoneses Eu já postei no canal A gente vai ter novos adereços Pro Event Lab Pra quem gosta de fazer Aquelas corridas Construir cidades No Event Lab A gente vai ter vários itens De temática De estacionamentos japoneses Pra você fazer aqueles encontros Vai ser da hora, hein? Certeza que o pessoal Vai fazer um esquema Tipo o Velozes e Furiosos Em Tóquio Nos eventos sazonais A gente vai ter Dois carros novos O Nissan Z 2023 E um Toyota Sport De 1965 E dois carros reciclados Que é o Toyota MR 1995 GT2 E o Mitsubishi Galante Eu tenho quase certeza Que esses carrinhos antigos Vão ser top Tração traseira classe A Certeza E o bacana A gente vai ter 23 novas rodas, tá? Com certeza O Horizon 5 Tá reciclando Essas rodas aí Lá do novo Forza Motor Sport 23 novas rodas No Forza Horizon 5 Tomara que venha Os modelos bacanas Já tem muita roda nova Legal no Forza Horizon 5 Em termos de correções De problema Não vi nada interessante Só questão de estabilidade Para PC Melhorias para GPUs Da Intel Correções gerais De desempenho E estabilidade Mas não especificou O que realmente é isso Tem um bug Que a gente tá tendo No Honda NSX-R 1992 Que quando a gente Coloca o body kit Fica todo bugado Quando você coloca o design Esse problema Foi solucionado O bacana Desse update Aqui já de cara Já vai dar Pra gente pegar O Nissan Z 2023 Nesse primeiro evento Que vai ocorrer Na quinta-feira Que eu faço Lá na Twitch Traga aqui Pro YouTube Depois Link tá na descrição Da Twitch E na capa Desse update Tá o Nissan GTR Nismo Tá? Então fica ver Que tem muito carro Bom Pra gente pegar Nesse update Tem Honda Civic Coupé Tem Honda NSX-R GT Tem muita coisa boa Se você não conferiu Tá aí no canal Dá uma espiada Depois Pra você ver Esses prêmios Que a gente vai poder pegar Nesse update De automotivos japoneses Lembrando também Que eu postei Já o segundo episódio Da nossa série De Forza Horizon 3 Então dá uma conferida Lá depois Pelo menos Um dia da semana Eu quero trazer Um episódio Da nossa série Pra não ficar muito saturado Deixa aí nos comentários Também o que você achou Desse novo The Crew Eu confesso Que eu não fiquei Muito empolgado Ultimamente Esses jogos de corridas Que estão sendo lançados Principalmente Dessa categoria De Forza Horizon Eu sinceramente Perdi as esperanças Mas eu torço Para que eles sejam bons Então é isso Deixa o like Manda um salve Nos comentários Se você não é inscrito Já se inscreva Na descrição do vídeo Tem lista de dicas Do Forza Horizon 5 Pra você Tem dicas do Forza 7 Também E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo